Em 2013, o Instituto Nacional de Estatísticas vai realizar o primeiro recenseamento ou Censo Geral da População e Habitação desde a Independência de Angola. Uma primeira etapa na preparação do Censo é a atualização cartográfica que consiste na repartição do território nacional em pequenos segmentos, chamados de secções censitárias com entre 80 e 120 habitações. Em Benguela, este trabalho já começou e quatro meses depois o balanço é positivo. Estamos precisamente no quarto mês de trabalho de campo propriamente dito e já temos feito em termos de cobertura os municípios de Benguela, que foi o primeiro, o da Bahia Farta, o da Catumbela, todos na faixa litoral. Neste preciso momento que vos reporto, tenho a equipa completa no município do Xangorói, que é o primeiro município do interior a ser atacado. Num total de 11.324 quarteirões nos três municípios da faixa litoral. Isso é um passo, é um grande passo, porque com essas secções censitárias temos as bases criadas para a realização dos mapas em formato digitalizado, que servirão de base para apoio para a feitura do recenseamento que será o próximo ano em julho. A partir deste mês, uma das principais atividades do país, depois da realização das eleições, é a preparação para o censo populacional. A partir do dia 1 de setembro, a atividade prioritária do país é a preparação da realização do censo de 2013. A única situação que nos tem criado alguns constrangimentos são as acessibilidades, e tivemos mais dificuldades no município da Bahia Farta. O censo ou o recenseamento demográfico é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita a recolha de várias informações, tais como o número de habitantes, o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas, profissão, entre outras coisas. Esse estudo é realizado normalmente de 10 em 10 anos na maior parte dos países e pressupõe a contagem de todos os indivíduos que se encontrem no território nacional no momento censitário.